Peraí, do tamanho normal! Beleza com vossa excelência? De boa, mano. Responda uma pergunta. Quando é que você vai nos mostrar esse seu carimbo de papel higiênico? Quando é que você vai nos mostrar esse seu carimbo de papel higiênico? Como assim? Não entendi. Eu caí? Eu acho que eu não caí não, né? Valeu, Gabriel Walter! Obrigado pelo segundo mês!